Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham à noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Isso eu fiz. Legenda Adriana Zanotto 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 Ah, qual é? Eles são uma dupla de imbecis. O quê? O quê? O quê?